Música Cansado de farmar sozinho? Quer ajuda de outras pessoas? Tem que retirar suas dúvidas? Entre no grupo da descrição do vídeo Entre na IT of Party Grupo feito para ajudar jogadores de Saoif Aqui a gente tem as nossas regras Que vocês podem estar fazendo Mas é livre pessoal, vocês podem fazer se vocês quiserem E o ideia aqui embaixo é meu Chama lá se vocês quiserem se reunir Então bora para o vídeo Fala aí que eu estou fazendo um vídeo bom Gente, estou fazendo um vídeo para vocês aqui E pessoal, nesse vídeo aqui cara Eu quero falar sobre essa grande, mas grande atualização mesmo Eu vou dizer que ela é uma segunda maior atualização do jogo Porque teve uma primeira atualização aí Que eu já falei para vocês no vídeo Sobre o Andar 10 E esse daqui eu falo que é a segunda maior Por que pessoal? Porque lançou o Andar 10 E o Andar 10 é diferente É como um plaza Da vida do Andar 1 Beleza? E uma coisa que eu quero falar para vocês Esses títulos que aparecem aqui Dark Sonderman Eu acho que parece verde Parece um pouco azulzinho São status pessoal Esse status a gente ganha Por exemplo, o pano de level Ou o pano Alguns personagens Algumas skills que a gente ganha E eu estou com status na minha cabeça Porém eu não consigo ver Mas os outros conseguem Como é que você coloca esse status Eu acho que todo mundo que tiver Umas skills boas aí Consegue fazer isso daí Primeiramente Você não está entrando no jogo Você não está logando Você não está ganhando Ou você está ganhando Activerms Que é algumas coisas que vocês Conquistaram Conquista significa né pessoal Essas conquistas aqui Que vocês pegaram aqui Durante o seu tempo todo E essas conquistas É basicamente Conquistas para skills Mano É uma coisa bem nova E aí você obtém isso daqui Cara Transformando as suas skills E daí você ganha Algumas coisas com isso Bom, não é só isso de novo Que eu ganhei Pessoal, na nova utilização A gente ganhou um presentinho E apareceu Um gift Mano Parece ser um item novo Aqui no jogo Esse daqui ó Pra quem não sabe Gift é presente né pessoal Então a gente ganhou Esse presente novo Esse Classroom Potion Eu não sei o que ele faz Diz que cura o seu status Aumentes Eu não sei o que é isso Cara Eu não faço a mínima ideia Agora A grande dúvida Que vocês querem saber né Como altera o seu status Cara Como você vai colocar isso Na sua cabeça Bom, basicamente Como não tem muita gente Que consegue ganhar no andar 10 Eles querem saber Como é que coloca esse status Na cabeça O status Aparece aqui em cima Eu clico em menu E o meu status É aqui ó Constante After of the chosen Eu não sei o que significa Isso daqui Mas eu quis botar esse status Porque ele é do level 70 Se não me engano Pra colocar isso Você vem aqui no seu player E vem aqui em record Que são os seus recordes Que você conseguiu Daí você vem aqui Escolher record Daí você clica em escolher record E vai ter aqui ó Não colocar nenhum record Ou vai colocar esse aqui ó Percent Que é transformar o percent Alifia Ou transformar isso daqui Daí vocês botam um record Que vocês quiserem Fica muito top E eu adorei isso daqui gente Gostei pra caramba Além de já ter dado As recompensas Do rank passado E aí pessoal Esses ranks aqui Foram passados já E já recebemos Essas duas recompensas E outra coisa legal Que eu queria falar pra vocês É que minha guilda Tá com Pessoal Tá frenética Essa guilda aqui cara Ela tá com 26 membros Atualmente né Porque eu expulsei Alguns membros Que ficam 3 dias offline E gente Já estamos no level 17 O level máximo É level 18 Estamos quase chegando lá Se vocês quiserem entrar O ID Na descrição do vídeo Foi criado um desafio Dungeon Adicionado aqui a mais Esses dois desafios aqui cara Eu não sei o que acontece Nesses dois desafios Mas pode ser pra ranks E você conseguir ganhar Prêmios e recompensas no final Bom pessoal É basicamente isso gente Agora a gente vai pro andar 10 Pessoal Eu acho que pra próxima atualização Seria melhor Se eles conseguissem atualizar Não só fixar os bugs Melhorar essa daqui Colocar o desempenho melhor Gráficos alterados E também colocar Um monte de coisas novas Aqui no jogo Mas sim otimizar o aplicativo Que tá ficando muito pesado Os servidores estão caindo também Um pouco E tá tipo Incomodando algumas pessoas Pra quem não tem Um celular liso Acho que seria uma boa ideia Deles tá fazendo isso daqui A galera pergunta Isso é o Japão? Bom pessoal Vou dar um skip aqui Na conversa E pronto Conseguimos fazer A nossa primeira missão Nova aqui ó Parece que tá Nostalgia Que a gente tá preso Aqui no jogo E a gente tá no Japão Basicamente Bom Aqui parece ter Algumas coisas de alimentos Essas coisas aqui Bem bonitinhas Parecido mesmo com o Japão Eles fizeram uma cidade aqui No andar 10 Como um plaza pessoal Ou uma central de Tobana Essas coisas assim Ó Você pode ver que tem Uma guilda aqui E o legal disso aqui pessoal É que tem muitos NPCs aqui novos Esses NPCs aqui A gente pode tá conversando Falando com eles E fazendo alguma coisa com isso É muito da hora Eles colocar NPCs aqui Em uma cidade Pessoal Eu quero falar pra vocês Que o vídeo vai ficando por aqui Eu não vou lá Sair com vocês Mostrar tudo Até porque vai ficar Muito demorado o vídeo Eu não gosto de fazer vídeo Demorado Então eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo aqui Pra quem não pode ir No andar 10 Ou não conhece Algumas coisas novas Deixa seu like aqui no vídeo Que eu sei que vocês Curtem muito esse saô E é isso Agradeço a todo mundo Que assistiu esse vídeo aqui Valeu, falou E fui